É verdade. Eu estou aqui com um francês que já está há 30 anos no Brasil, 20 anos na Amazônia, não é isso? Isso. O seu nome? Leonid Príncipe. Muito bem. E o senhor é repórter fotográfico ou fotógrafo? Trabalho em fotografia e natureza. Ah, muito bem. E essa é uma região muito propícia para o seu trabalho, não é? Isso é. Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho aqui na Amazônia. O que você quer saber? Tem vários aspectos. Pode ser, não sei, escalada em árvore. Pô, sobre a parte de fotografia mesmo. De fotografia. Então, de fotografia eu trabalho, tenho um arquivo fotográfico. Estou fazendo esse arquivo desde que eu cheguei aqui, 20 anos. E esse arquivo fotográfico eu forneço fotografia, vou fazendo fotografia de animais, de paisagens, de índios, caboclos. Vários assuntos. Os assuntos típicos da região amazônica. E essas fotografias eu disponibilizo para editoras, para jornais, para pessoas que necessitam, até para publicidade. Ah, muito interessante. Então, basta eles entrarem em contato aí via internet, pode obter uma foto sua, uma imagem. O bagulho de imagem está na internet e ele mostra o meu trabalho lá e as imagens podem ser adquiridas. Tá, ok. E como que você compartilha esse conhecimento com o pessoal daqui mesmo? Existe alguma coisa, uma preocupação sua com isso? Tipo assim, tem tanta gente aqui, eles mesmos não tiram muita foto da Amazônia, não acha isso? Sim, sempre tem clientes, tem clientes do hotel que eles perguntam, que eles pedem fotografias. O próprio livro é uma tentativa de estabelecer essa comunicação. Ah, tá. Aqui tem um livro, como é que chama? Ariaú Amazon Towers. Isso. E esse é um livro seu? Eu fiz as fotografias e o doutor Rita escreveu os textos. Os textos. Ah, tá. Coautoria aí. Fotos suas, textos do doutor Rita. Doutor Rita, para quem não sabe, é o dono do Ariaú Towers. É o dono do Ariaú Towers. Muito bem. Tem uma visão também muito interessante para o aproveitamento sustentável da região, né? Sim, claro. Ele é um pioneiro na Amazônia sobre turismo ecológico. Então, como sabe, ele durante esses 30 anos que começou esse hotel, foi o primeiro a fazer um hotel ecológico. Então, durante esses 30 anos trabalhou com esse assunto e hoje pode ser considerado uma autoridade. Entendi. E quem quiser adquirir o livro para conhecer mais da região, ver suas fotos, como que ele pode adquirir o livro? Tem na internet? O livro, ele está em nove línguas, vai sair em nove línguas, proximamente. Pode ser adquirido na internet, ou em versão digital, ou em versão impressa. Ou seja, a pessoa pode encomendar o livro, uma única cópia, ou duas cópias, ou três, quanta quiser. O livro é impresso nos Estados Unidos e enviado para a casa da pessoa. Ah, tá joia. Isso que chama, é uma tecnologia moderna, que chama print on demand. Ah, ok. Imprime a medida que for encomendada. Conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Muito bem, muito obrigado. E para quem quiser, em que lugar ele vai achar isso? Tem um endereço na internet? Então, é no site do Dr. Rita. É rita bernardino.com. www.ritabernardino.com. Muito obrigado, muito prazer. Obrigado a você também, boa tarde.